Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. O presidente eleito Jair Bolsonaro anuncia pelas redes sociais mais um nome do futuro gabinete. O almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr. para o Ministério de Minas e Energia. O ministro Luiz Fux pede vistas do processo e interrompe o julgamento do indulto de Natal no STF. Até o momento, seis ministros votaram a favor e dois contra. Ainda faltam três votos, mas que não afetariam o resultado final favorável ao projeto. Com a interrupção do julgamento, o decreto continua suspenso por decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Depois de dois anos e três meses, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, deixa a prisão e cumprirá o restante da pena em regime domiciliar. No quadro Linha de Frente, um projeto em São Paulo capacita jovens em situação de vulnerabilidade e refugiados, com curso gratuito para aprender tudo sobre a indústria do café. E a maioria deles já sai de lá com emprego garantido. No esporte, tem a dica de cinema com o filme russo The Colt. E a novela sobre o segundo jogo da final da Libertadores entre Boca e River Plate. A partida vai acontecer, mas na Espanha, no estádio do Real Madrid. E a gente começa esta edição falando de férias, o que fazer neste período. Se a resposta for descansar, saiba que você é um brasileiro com sorte. Uma pesquisa revelou que a grande maioria usa o período para resolver problemas e pendências. Você é daquelas pessoas que não vem a hora de tirar férias para organizar a vida? Tipo, pintar a casa ou ir ao médico? Fazer exames, que às vezes demora o dia todo. Pintura, alguma coisa assim, reforma. 85% dos brasileiros fazem isso. Nos outros países, o número é menor, 67%. Talvez por isso, 20% dos brasileiros dizem que precisam de uma semana para começar a relaxar. Sete vezes mais do que um trabalhador da Ásia, por exemplo. Uma semana, eu tiro ela para ficar em casa, relaxando, e aí eu começo a relaxar de verdade. E tem também quem não se desligue do trabalho em momento algum durante as férias. Três em cada dez brasileiros continuam abrindo e-mails, respondendo mensagens e até atendendo ligações da empresa. Três vezes mais do que os trabalhadores de outras nacionalidades. Eu tenho uma vaga meio que de supervisor. Então, é uma preocupação até minha de saber o que está se passando, procurar ficar antenado. Supervisora de carreira de uma grande equipe, Luana também já teve dificuldade para se desligar do trabalho. Nas últimas férias, foi diferente. Hoje eu já direciono, falo, olha, quem está no meu lugar é tal pessoa, eu peço que você a procure para dar sequência na atividade. Pela experiência dela, a chave do sucesso para conseguir férias de verdade e sem medo de perder o lugar, é se programar. É uma pausa para que depois ele retome, consiga ter uma boa produtividade, consiga cuidar das suas demandas pessoais. E quando no momento das férias ele não faz isso, ele fica ainda trabalhando, ele fica ainda se ocupando com outras questões, ele não descansa. Presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou hoje o nome do ministro de Minas e Energia. É o almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr. O anúncio foi feito pelo Twitter do presidente eleito. O almirante Bento é carioca e tem 60 anos. Atualmente é diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha e faz parte do Conselho de Administração da Nuclebras, autarquia responsável por desenvolver o programa nuclear brasileiro. Entre outros cargos que ocupou estão observador das Forças de Paz da ONU em Sarajevo e assessor parlamentar do ministro da Marinha no Congresso. O almirante tem pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O presidente eleito está em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, onde participou de uma formatura de sargentos da Aeronáutica. O repórter Sérgio Colacino está na cidade e tem as informações para a gente. Jair Bolsonaro chegou pontualmente às 10h30, subforte esquema de segurança. Ele acionou rapidamente ao público e foi ovacionado. Bolsonaro acompanhou a cerimônia da Tribuna de Honra, ao lado do futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e do futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno Augusto Ribeiro Pereira, e entregou prêmios de honra para os formandos que se destacaram. À tarde, Bolsonaro segue para a Cachoeira Paulista, onde vai se encontrar com o Bispo da Diocese de Lorena, Dom Inácio Miller. Por fim, ele viaja para a Resende, no Rio de Janeiro, onde acompanha no sábado a formatura de oficiais do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras. Ex-ministro Antônio Palocci fecha segundo acordo de delação premiada com a Polícia Federal e envolve políticos com foro privilegiado. Ontem, Palocci deixou a prisão e se encontrava desde setembro de 2016, beneficiado pelos termos da primeira delação, em que acusou o ex-presidente Lula de participar de desvios na Petrobras. O ex-ministro deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba depois de pouco mais de dois anos preso. Em seguida, foi conduzido pelos agentes para colocar a tornozeleira eletrônica. Com o regime semiaberto, Palocci poderá sair para trabalhar durante o dia, mas terá que dormir e passar o fim de semana em casa. O lugar onde o ex-ministro vai morar e a cidade não foram revelados por questões de segurança. Antes de ser preso, ele vivia na cidade de São Paulo. A Polícia Federal confirmou que a segunda delação de Palocci já foi assinada e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. São 23 depoimentos que relatam o envolvimento de políticos com foro privilegiado, em atos ilícitos e crimes contra o sistema financeiro nacional. Os nomes que ele citou e os termos da delação estão sob sigilo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor do indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado, mas o decreto continua não valendo porque o julgamento foi interrompido por pedido de vistas do ministro Luiz Fux. Quando o julgamento foi interrompido, oito ministros já haviam votado. Ficaram a favor do decreto de Temer. Os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes e Celso de Melo. Eles entenderam que o indulto é um ato privativo do presidente da República e não fere a separação de poderes. Ficaram contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. O decreto do indulto, editado pelo presidente Temer em dezembro do ano passado, diminuiu o tempo exigido para cumprimento da pena, desde que a condenação não seja por crime violento. Mas não impôs limite para o tamanho da pena. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a vigência do decreto porque considerou que poderia beneficiar condenados por crimes de corrupção, que tem penas mais longas, incluindo mais de 20 condenados da Operação Lava Jato. Como o julgamento foi interrompido, a suspensão do decreto determinada por Barroso continua em vigor. A economia brasileira cresceu 0,8% no terceiro trimestre deste ano na comparação com os três meses anteriores. Em relação ao terceiro trimestre de 2017, o crescimento foi de 1,3%, é o melhor resultado do PIB neste ano. Os dados foram divulgados nesta manhã pelo IBGE. Os principais setores da economia apresentaram dados positivos no terceiro trimestre, com destaque para a indústria, que teve a primeira expansão em 2018, e para o consumo das famílias, que apresentou o melhor resultado do ano. Em 2017, o PIB teve uma alta de 1%, após dois anos consecutivos de retração. Para este ano, a expectativa é que o PIB avance 1,6%. E agora nós temos esporte com o Cadu Cortes, que está chegando aqui. Opa! Tudo bem, Cadu? Estamos chegando aqui. Tudo jóia, Ana? Tudo jóia. Vamos lá, então. A gente começa falando de esporte, alguns temas interessantes. Toda sexta-feira, a gente fala de cinema. O cineesporte desta sexta é sobre futebol e sobre algumas lições de vida um pouco diferentes. Vamos dar uma olhada. Yuri Stolestinikov é o grande astro da seleção russa de futebol. No jogo decisivo, sofre pênalti. Tradicionalmente, outro jogador que bate, mas ele pega a bola e erra. Entra em depressão, perde o rumo, tenta o rugby, até que um time da quarta divisão o chama para ser técnico. O Meteor é formado por moradores locais, nenhum grande atleta. E a missão de Yuri é fazer com que eles acreditem no potencial como time e sofre até encontrar um meio termo para suas angústias, os seus medos e a desconfiança e inabilidade de alguns jogadores com seu jeito de comandar uma equipe. The Coach traz elementos interessantes da paixão do torcedor. Como ele pode jogar contra e a favor? A relação do dono do time prefeito da pequena cidade, que jamais entenderá a necessidade de um monte de marmanjos se tornarem um time, vencedores da Copa da Rússia. No nosso quadro Linha de Frente, Diego e o projeto Fazedores de Café, jovens em situação de vulnerabilidade e refugiados fazem um curso gratuito para aprender tudo sobre o grão. E a maioria termina com o emprego garantido. Meu nome é Diego Gonzalez, eu tenho 37 anos, sou empresário, proprietário do Sofá Café e fundador do projeto Fazedores de Café. É uma ação social que a gente criou para formar jovens em situação de risco na profissão de barista. Então a gente seleciona via ONG esses jovens e eles ficam com a gente durante três meses com aulas diárias. O projeto roda com mais de 40 parceiros, então são vários professores que dão aulas para eles, num treinamento completo. Então eles aprendem desde a simples, que não é tão simples assim, extração de um expresso, atendimento público, vigilância sanitária, ética no trabalho, enfim, eles têm um curso completo de barista. Hoje a gente está na sexta turma, é uma turma dedicada a refugiados. Passam mais ou menos cinco por turma. Então a gente está completando aí quase 30 fazedores que a gente conseguiu formar e colocar no mercado de trabalho. A gente consegue empregar 90% deles. Vou ficar a barista, depois a Deus vai me ajudar, vou fazer minha empresa também. Passei por um momento meio conturbado da minha vida, estava procurando estudar alguma coisa que fosse relacionada à gastronomia. Fiz o curso, entrei na profissão e acho que eu não saio mais. Meu sonho é crescer, meu sonho é ter uma escola do projeto, dedicada a 30 alunos por vez, duas turmas por dia, rodando o ano inteiro. Em vez de a seguir, vamos conhecer um pouquinho sobre Varsóvia, a capital da Polônia. E o Castelo Real, com mais de 600 anos, desde a construção, passando pela destruição na Segunda Guerra Mundial, até virar museu. E em Buenos Aires, começa o encontro da Cúpula do G20, que reúne os líderes das principais economias mundiais. Então sai daí, que a gente volta rapidinho. O governador eleito de São Paulo, João Doria, anuncia mais nomes do seu gabinete. O coronel Álvaro Batista Camilo, para secretário-executivo da Polícia Militar. O coronel Marcelo Vieira Salles, para comandante-geral da PM. O delegado Yussef Abushain, para secretário-executivo da Polícia Civil. E o Rui Ferraz Fontes, para delegado-geral da Polícia Civil. O governador eleito faz o anúncio dos nomes neste momento em uma entrevista coletiva. A gente acompanha agora um trecho. Ele já está aposentado. Foi delegado-geral de Polícia de 2015 a 2018. Exerceu o cargo de segundo-tenente da Arma da Artilharia do Exército Brasileiro. Professor concursado da Academia de Polícia. Foi titulado em várias unidades especializadas da Polícia Civil. Igualmente, com inúmeros cursos e programas de treinamento realizados aqui no Brasil e no exterior. Na Secretaria Executiva Militar. Coronel Camilo, deputado estadual. Coronel Álvaro Batista Camilo. Secretário-executivo da Polícia Militar. Nesta nova configuração da Polícia em São Paulo. Nasceu em Ferraz de Vasconcelos. Tem 57 anos. Formado de administração de empresas pelo Marquinhos. Deputado estadual e líder do PSDB desde 2015. Foi vereador também em São Paulo, de 2013 a 2015. Coronel da Polícia Militar. Comandante-geral da Polícia Militar, de 2009 a 2012. Foi presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, de 2010 a 2012. Foi o autor da Lei dos Pancadões e do Programa de Vizinhança Solidária. Criou a Operação Delegada, um sucesso, e que agora a Prefeitura de São Paulo retomou juntamente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Igualmente, realizou inúmeros programas no Brasil e no exterior de intercâmbio e formação profissional. Repito, sob o comando do General Campos, a quem passo a palavra neste momento, essa é a estrutura de comando da Polícia em São Paulo. Polícia Militar e a Polícia Civil integrados, absolutamente integrados, dentro daquilo que a modernidade determina da polícia no plano mundial. Também faremos um programa de integração, obviamente, com o Corpo de Bombeiros. Esse foi o anúncio, então, portanto, dos nomes da Polícia Civil e Militar do governo de São Paulo. E no noticiário internacional, o presidente Michel Temer viajou para a Argentina para participar do encontro do G20, grupo de países com as maiores economias do mundo. O encontro reúne os principais líderes mundiais e a guerra comercial entre chineses e americanos domina a agenda de reuniões. O presidente da China, Xi Jinping, chegou a Buenos Aires no final da tarde de ontem, passou em revista à Guarda Argentina e foi recebido por diplomatas. Logo mais à noite, chegou outro principal personagem do encontro do G20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao lado da primeira-dama, Melania Trump, ele foi recebido por diplomata sob forte esquema de segurança em sua primeira visita à América Latina desde que chegou ao poder. Pela noite e madrugada, foram chegando outros líderes como o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, o presidente da África do Sul, Cílio Ramaphosa, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, com a primeira-dama. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, chegou ao encontro do G20 em meio à polêmica sobre o Brexit, a saída britânica da União Europeia. O avião que trazia a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, teve problemas técnicos, precisou pousar em Colônia, na Alemanha, e Merkel pegou outro voo para chegar a Buenos Aires. O presidente russo, Vladimir Putin, um dos últimos a chegar, desembarcou hoje cedo na capital argentina. O encontro do G20 começa hoje com um forte dispositivo de segurança de 25 mil soldados e agentes para prevenir os protestos programados na cidade, como este de ontem, que teve um boneco gigante do presidente norte-americano. Hoje, as ruas de Buenos Aires amanheceram vazias após o governo decretar feriado nesta sexta-feira e aconselhar quem não estiver envolvido com o encontro do G20 a deixar a cidade. A reunião do G20 na capital argentina, que termina no sábado, está entre as mais importantes desde o primeiro encontro, em 2008, durante a crise econômica global. Os mercados financeiros e de commodities acompanham de perto a cúpula, especialmente a reunião planejada para amanhã entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping. Trump disse que estava aberto a um acordo comercial com a China, mas não tinha certeza sequer disso. O presidente americano cancelou a reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, depois de ter expressado descontentamento com ações russas contra a Ucrânia. E agora, pela manhã, Donald Trump se encontrou com o presidente argentino Maurício Macri. A Argentina, que preside o G20 deste ano, enfatizou a importância do encontro como um fórum para a construção de consenso em questões globais importantes. Na Nova Zelândia, quase 200 baleias são encontradas mortas em menos de uma semana. No último fim de semana, 145 baleias-piloto morreram ao longo da praia na Ilha Stewart, que fica na costa sul da Nova Zelândia. Quando técnicos de conservação chegaram ao local, cerca de 75 baleias já estavam mortas. As outras foram abatidas devido à sua condição frágil. Na terça-feira, na ilha norte do país, seis baleias foram resgatadas com vida e levadas para alto mar por embarcações. E hoje, mais 51 baleias-piloto morreram depois de encalharem numa baía na ilha Chetan, também na Nova Zelândia. elevando para 196 o número de baleias que perderam a vida nas mesmas condições nesse país em menos de uma semana. Um consultor técnico sobre espécies marinhas disse que não há evidências de que os episódios estão de alguma forma ligados. Os encalhes podem ter sido provocados pela tentativa das baleias de escapar de predadores ou devido a ferimentos, doenças, mudança repentina das correntes marítimas ou fatores provocados pelo homem, como o ruído subaquático. Rigor e caos. Esse é o título da exposição em cartaz no Sesc Ipiranga, que conta sobre a vida e a obra de Antônio Bujanra, que foi apresentador do programa Provocações, aqui na TV Cultura. O que é a vida? Como é que você gostaria de morrer? A provocação se repetia a cada programa com artistas, políticos, pessoas que de alguma forma se destacavam na sociedade e enfrentavam ali, cara a cara, o provocador. Vou fazer uma pergunta inicial para quem já passou uns 80 anos. Acho que só você vai saber responder, Tom. O que é a vida? Mas que pergunta, rapaz. Trechos do programa produzido na TV Cultura por quase 15 anos podem ser vistos na exposição Rigor e Caos, no Sesc Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. O que as pessoas viam em provocações era ele. Sempre foi um homem que falou sem medo, falou que queria um homem grandemente preparado, intelectualmente preparado. A atuação no cinema e na televisão também está na mostra. Quem não se lembra do bruxo Ravingar, em que rei sou eu? 220 fotos contam a trajetória do apresentador, diretor e ator, como essa que registrou a estreia de Abu Janha, aos 55 anos de idade, nos palcos do teatro, com o monólogo Contrabaixo. A peça foi encenada por ele durante oito anos seguidos. Companheira de trabalhos, a atriz e prima Yara, lembra com carinho de quando dividiu cenas de novela com Abu Janha. A gente gravava junto, estudava o texto junto, eu ajudava ele a decorar, decorava ele, contava história. As famosas frases de António Abu Janha permeiam as instalações. A vida é sua, estrague-a como quiser. Morrer é não ser visto. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações, que nome é esse? A exposição no Sesc Ipiranga vai até março e é de graça. Mais detalhes no site, sescsp.org.br barra Ipiranga. De volta a falar de esporte, ontem a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, decidiu. A final da Libertadores entre River Plate e Boca Juniors vai ser no dia 9 de dezembro próximo, no estádio do Real Madrid, na Espanha. É isso mesmo que você ouviu, vamos ver. O maior torneio sul-americano entre os dois maiores rivais argentinos terá seu jogo final na Espanha, no estádio Santiago Bernabéu. Como o jogo de ida disputado na Bombonera terminou empatado em 2x2, a partida em Madrid vai significar uma decisão em campo neutro, exatamente como será a Libertadores a partir de 2019. Jogo único, começando por Santiago no Chile. Assim como nos clássicos paulistas, lá também valeria a regra da torcida única. Mas agora a entrada dos torcedores dos dois clubes será liberada no Santiago Bernabéu, que é a casa do Real Madrid. O Boca Juniors anunciou que aceitará jogar a final, mas vai recorrer, pedindo os pontos do jogo e, consequentemente, ser declarado campeão. O segundo jogo da final deveria ter sido disputado no último sábado, no estádio Monumental de Nunes, casa do River Plate, mas teve que ser adiado e depois suspenso por causa de atos de vandalismo e violência dos torcedores do próprio River. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Disciplina da Comebol decidiu multar o River Plate em cerca de R$ 1,5 milhão e punir o clube com dois jogos como mandante, com portões fechados em 2019. A ver o que vai acontecer. Varsóvia, capital da Polônia, uma cidade muitas vezes lembrada pelo seu passado sofrido com a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e a ocupação da União Soviética, mas com uma história a ser descoberta. E eu fui conhecer um pouquinho da cidade, mas preparem, que o frio nessa época do ano não é fácil não. Vamos ver. Muito bem, nós estamos aqui em Varsóvia, na capital da Polônia. A temperatura deve estar por volta de menos 2, menos 3, mas a sensação térmica é de pelo menos menos 5 graus. Nosso passeio daqui do centro até mais ou menos a cidade velha dá aproximadamente 2 quilômetros, 2 quilômetros e pouquinho. E a gente vai conhecer inicialmente o Castelo Real de Varsóvia. E chegando lá eu conto um pouquinho mais dessa história. Apesar da Polônia fazer parte da União Europeia, eles não usam o euro, eles usam o slot. Aqui não se aceita a euro em nenhum lugar. A gente saiu aqui do outro lado, justamente aqui. Sai do outro lado da avenida. Bem legal, tudo bem sinalizado. O caminho para o Castelo Real da Varsóvia, aqui atrás de mim, é o Castelo Presidencial. A gente chegou aqui na cidade velha. Este é o Castelo Real de Varsóvia. Começou o Castelo Real a ser construído no século XIV. Depois disso foi a casa dos ex-coloneses. dos cesares russos já sob o domínio da União Soviética. Mas antes disso, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, por ordem de Adolf Hitler, a cidade toda foi devastada. Vou mostrar para vocês um pouco lá dentro agora. Aqui no Castelo Real de Varsóvia segue-se uma ordem cronológica. A gente viu ali um pedaço, um período da Primeira Guerra Mundial. E aqui, no Salão Oral, inclusive, onde tem o Trono Real. Esse é o Trono Real. Já tem memórias, fotografias e quadros que representam a Segunda Guerra Mundial. Uma alusão aos anos 70, movimento hippie. Está tocando uma musiquinha dos Beatles aqui, ao fundo, nessas caixinhas. Aqui tem umas caixinhas e fica tocando Beatles. E então, a gente chega na sala aqui, em uma das figuras mais importantes da história polonesa. Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, polonês, e algumas pinturas dos reis que viveram o século XIV e suas famílias. Encerrado, portanto, a nossa visita ao Castelo Real de Varsóvia. Próximo destino, Monumento dos Insurgentes. Quer saber? Vamos lá. Tem o Monumento dos Insurgentes, aqui, sem dúvida nenhuma, a gente vai mostrar na segunda-feira. E apresenta para encerrar, em relação ao esporte, o Independiente de Santa Fé e o Junior Barranquilla jogaram ontem os dois times da Colômbia. O Barranquilla venceu por 1 a 0 e está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Vai enfrentar a equipe brasileira, o Atlético Paranaense. É isso aí. Muito bem. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde, bom fim de semana e a gente se vê na segunda. Segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí